Fala galera, aqui é a Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de DIRT 5 e continuando nossa moto-carreira. A gente continua ainda na DLC Uproar, falta muito ainda para a gente finalizar pessoal, faltam muitas corridas e a gente só vai concluir a série quando todas as corridas do moto-carreira estiverem concluídas. A gente vai depois fazer um mata-mata com esses carros, mas por agora a gente vai escolher o Peugeot para fazer essa corrida. Fiquei muito indeciso, esses carros aqui são nossos, mas sei não, hein? Sei não, hein? Eu não sei, vou de Peugeot, Peugeot mesmo. Eu ia ali com o Lancia, mas decidi ir com o Peugeot. Caprichar pessoal, caprichar para fazer uma boa largada e ficar o mais perto possível do primeiro lugar logo na primeira volta. Agora concentrar, agora concentrar. para a gente ganhar o quanto antes, pessoal. E a corrida vai anoitecendo, quanto mais anoitece, mais difícil fica a visão. Então vamos tentar ganhar uma vantagem para sobreviver no final. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pra evitar derros, vamos administrar até o fim, talvez a gente conseguir ganhar de primeira. Agora sim, não podemos colocar Se está difícil enxergar, pessoal Vocês vão ver que fica mais difícil ainda Querem ver? Olha aí, olha E agora? Está bom para vocês verem? Olha aí, pessoal O que vocês estão enxergando aí? É, agora vocês estão enxergando, né? A gente está passando por um trecho iluminado Mas daqui a pouco vocês vão ver, né? Quando a gente chegar na parte escura da pista E agora, pessoal Estão vendo como está difícil enxergar os pontos da pista? Os pontos de velocidade Fica muito fácil para a gente bater assim, né? E agora? Olha como vai ficando escuro E agora? E agora? Olha aí, pessoal Olha aí É no extinto É no extinto Não pode cometer erro O que eu tenho erro aqui é pedir para perder Não se esqueça Não se esqueça, claro Se você gosta desse tipo de conteúdo Jogos de corrida E games simuladores Quiser continuar recebendo os nossos vídeos diariamente Basta se inscrever e ativar todas as notificações Assim você não perde Sempre que a gente postar os vídeos novos Tanto de corrida Quanto de outros games simuladores que nós temos Eu vou ficando por aqui, pessoal E a gente continua uma outra carreira do Dead 5 No próximo vídeo Rapaz, foi tenso, hein? E fui! Até lá! Tchau!